Oi amores, tudo bem? Amores, olha só! Vamos continuar com o livro Brincadeira das Artes, tá? Vou colocar aí o número da página pra vocês, corre, pega o material aí e vamos dar início a essa aula! Galera, vamos iniciar com a página 16 com o título Ar. Vamos ver o que tá falando, olha só! Brinque com balões enquanto ouve o poema O Ar, o Vento. Se você tiver bexiga aí na sua casa, enche aí, tá bom? Se você não tiver, você pode substituir com outros tipos de bolinha, tá? Só pra você fazer essa atividade. Agora eu vou fazer a leitura, tá? Acompanha comigo. O Ar, o Vento. Estou vivo, mas não tenho corpo. Por isso é que eu não tenho forma. Peso eu também não tenho, não tenho cor. Quando eu sou fraco, me chamo brisa. E se é subido, isso é comum. Quando eu sou forte, me chamo vento. Quando eu sou cheiro, me chamo pum. E aí, gostou desse poema? Agora nós vamos ilustrar esse poema. Então, quem não tem livro, pode pegar uma folha aí, tá? Eu resolvi fazer uns risquinhos pra aparecer o vento. E fiz também um boniquinho soltando o pum. Olha isso! Galera, vamos para a página agora 17, tá? Quem sabe assobiar. Faça um apito de papel e teste diferentes sons. Olha o que nós vamos fazer. Montar um apito, deixar a casa do material de apoio, tá? A página tá aí pra vocês. Para testar diferentes formas de assoprar e produzir um assobi, ok? Então, galera, olha só. Tá aí o passo a passo. Tá bem fácil, tá? Quem não tiver material, pode pedir pra mamãe recortar nesse formatinho aí que vocês vão conseguir fazer. Tá legal? Nessa parte de baixo, nós vamos colar o bolso para guardar o seu apito, tá bom? Então, ó, nessa página aí que tá aparecendo pra vocês, tá lá no material de apoio, tá bom? E aí vocês vão guardar aí nessa partezinha da página. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham se divertido com esse apito, tá bom? Muitos beijos e até o próximo vídeo.